Então vamos lá! Aqui, 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 aqui. Segura a bola aqui, ó. Segura a bola. Ai, que graça, segurando a bolinha. Valeu, foi a cadeira, foi legal. De novo então. Um, dois. Um, dois. Tá, 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 tá. Foi fácil? Então palminha, palminha, palminha. Abreu. Não, estira direito. Você virou, aí a gente perdeu. É. De novo. Um, dois e um. Um, dois e um. Um, dois e um. Um, dois e um. Vamos fazer isso em algum momento. Vamos lá. Vamos lá. Vamos no começo. E aí, vamos... Duas vezes voltinho. Na terceira vez já cola. O que chega na terceira, já cola. Então, por favor. Vamos no começo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau.